Olá minha gente, eu estou de volta, eu sou o Marcos Fucarroa do SOS Dirigir agora com esse novo empreendimento que é preparar os profissionais do volante aquele profissional que deseja ter um diferencial se destacar no mercado de trabalho através do conhecimento, das técnicas onde você realmente vai poder comprovar na hora de você estar fazendo um teste, fazendo um exame mostrar todos os conhecimentos e habilidades que você absorveu aqui nesse curso, que é um curso totalmente prático de conhecimento e prática realmente de ônibus nas ruas hoje eu iniciei o? Mário, Mário Sérgio é o Mário Sérgio, o Mário Sérgio tudo bem, você já tem carteira há quanto tempo, Mário? é, há pouco tempo, eu tenho carteira só há dois meses e estou pretendendo, querendo ir para esse ramo de motorista e eu vi que, por exemplo, lá no Detran a gente não tem o conhecimento total do funcionamento, do andamento, até da digibilidade de um veículo desse porte então no Detran a gente aprende só a baliza e acabou aqui não, aqui eu estou aprendendo tudo que é o que? que é a mecânica do carro, a função de cada componente aprender do tamanho do carro, como entrar em ruas, andar no trânsito então é muito importante esse curso, eu digo a você que faça porque sem um curso desse você não consegue entrar em uma empresa de transporte é muito importante isso todo esse conteúdo, todo o conteúdo que já foi passado até agora a gente está fazendo todo esse forçamento informando a você o sistema, o funcionamento você acha que a maior parte dos motoristas está preparada dessa forma? não, de jeito nenhum só fazendo um curso desse, que você aprende tudo de um veículo hoje até nas autoescolas você só aprende só a baliza não aprende muita coisa não como foi que você fez a sua classificação para AD? para AD? foi, eu fiz na autoescola, fiz o pagamento, paguei né 1 disseram, você vai ter 2, 3 aulas, tá bom só foi colocar na garagem, tirar na garagem, colocar na garagem, tirar na garagem e a gente sabe que hoje em dia, de jeito e maneira, a gente usa isso no trânsito né, e não detrás a mesma coisa e vem cá, eu não ensinaram você nada do sistema de funcionamento errado? inclusive quando eu cheguei lá o carro já estava ligado ela estava com tudo funcionando, eu só fico colocando a baliza e voltar então isso é, eu acho que é muito errado porque a gente projetar um carro desse tamanho para a rua do jeito que o trânsito está, pode acontecer um acidente né então um curso desse é muito importante, é tanto que eu estou aqui hoje e vou fazer esse curso até onde eu puder fazer pra poder pegar o máximo de conhecimento certo, certo e o que eu acho mais engraçado, minha gente é que vocês que tiram a carteira dele né classificam a carteira, tem até a ajuda do governo né que está facilitando né, essa carteira popular o pessoal está classificando para a categoria D exatamente a carteira dele, eu dei mas imagine a quantidade de pessoas que tem aí no mercado precisando de emprego, precisando de qualificação né, de mão de obra e sempre que você tem sua carteira quem é o profissional, qual é o empresário né qual é a empresa que vai absorver essas pessoas aonde eu cheguei pra colocar currículo, tem que ter experiência, tem que ter experiência não é só experiência de desibitar o carro na garagem e tirar não tem que ter experiência na rua claro, de conhecer um carro, de saber dar uma volta no carro de você mostrar o conhecimento do carro em geral né, então gente pra vocês que estavam nos acompanhando aí assistindo essa nossa fala aí, acompanhando aí aqui você vai vivenciar o dia a dia como é o dia a dia de um profissional quais são as habilidades, quais são os conhecimentos né, técnico que você precisa saber né, o que fazer, como fazer né, tem toda essa questão mostra aí essa leitura de painel que você aprendeu agora aqui pra que que servem as coisas aí eu aprendi hoje aqui que aqui é o tacógrafo né, certo tá pra você, pra medir a velocidade do veículo por exemplo, se a gente tiver numa BR o guarda parar esse tacógrafo, ele vai verificar a velocidade que a gente tá andando, né na via, na BR outra coisa bem importante é o RPM o RPM é pra medir o consumo do veículo isso, pode dizer assim porque a gente tá dosando nesse verdinho nessa faixa verde exatamente a velocidade do carro e dosando também a entrada do combustível certo, só um pouquinho isso aqui é um vídeo de demonstração a gente vai dizer tudo aí senão a pessoa tem que fazer gente, tem que fazer vamos lá, vamos fazer o curso né então você sabia dessas coisas? não, de jeito nenhum na escola como eu acabei de dizer na escola aí eu só entrei coloquei o carro na garagem tirei e acabou não sabia nem como é que ligava o carro já tava ligado poxa gente então, tá vendo aí como uma coisa séria você sabe disso você sabe disso eu sei disso eu já passei pelo todo o processo que vocês passaram minha categoria já é a categoria E minha categoria A.E já tenho experiência né, eu dirigir carreta caminhão ônibus enfim muita experiência pra passar pra vocês aqui assim como eu tô passando pro Mário né hoje ele vai conduzir esse ônibus aqui ó, de 50 lugares aqui mostra aqui 50 passageiros tá vendo beleza então gente aproveita esse curso que esse curso não tem lugar nenhum tá, você pode procurar você pode ir na autoescola perguntar eu quero aula prática não tem eles não oferecem eu já fui também atrás procurei como foi o processo chegasse lá na autoescola já com a minha habilitação né eu perguntei eu queria aula pra habilidade pra onde eles não tem um momento só pra primeira habilitação aí eu olhei na internet lá no SOS dirigir achei muito importante esse curso hoje eu tô aqui e não assim não me arrependi de jeito de maneira vale a pena o investimento vale a pena vale a pena porque aí a gente vai ter o retorno na pré e pronto hoje eu tô parado é por isso que eu tô fazendo esse curso então quando a gente entrar na empresa no primeiro salário você já tira o seu então isso é muito importante porque lá na frente você vai ter o futuro com certeza e você vai fazer o diferencial você vai ser um profissional com destaque tá bom meu gente então não perde mais tempo entra no site faz teu contato agenda logo tua aula tá pra que você tenha um diferencial no mercado um grande abraço a todos e até os próximos vídeos